O olhar retrospectivo, ele mostra realmente que numa vida você vê uma evolução do conhecimento. Quando eu comecei o meu curso de biblioteconomia, a literatura era praticamente em língua inglesa, francesa e espanhola. Nós não tínhamos literatura em língua portuguesa. Os poucos trabalhos que eram escritos e apresentados nos eventos, eles eram datilografados com cópia carbono. E o professor fazia duas ou três cópias e levava para entregar para alguns amigos. No processo impresso, as revistas estrangeiras demoravam cerca de 30 dias para serem publicadas no exterior, chegarem à biblioteca e estarem disponíveis para o usuário. Todos os dias eles iam à biblioteca para saber se o fascículo já havia chegado. Tal a importância de se ter um conhecimento novo. Hoje o artigo foi aprovado, um segundo depois o usuário já tem conhecimento do que foi publicado de seu interesse. A informatização das bibliotecas da UFMG foi um marco para a universidade como um todo. Se você pensar num acervo de 300 mil exemplares à época, você conseguir colocar praticamente todo ele online é uma tarefa hercúlea. Eu testemunhei essa evolução e construí a minha vida durante todo esse percurso. O que sou, devo à UFMG. É verdade. A CIDADE NO BRASIL